Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara ao sair de casa, lavando bem as mãos e evitem a combinação. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela, na sua lista de contatos, para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continue acessando novas videoaulas. Deixem-nos rolar aqui e enviem seus comentários. Seguindo o tema identidades, no encontro de hoje, vamos fazer linhas e formas geométricas, que lembram desenhos encontrados no corpo do peixe e no casco do jabuti, para enfeitar o rosto de um personagem indígena. É um costume dos povos indígenas pintar o corpo com desenhos inspirados nas linhas e formas da natureza. Os indígenas são povos nascidos no Brasil, antes da chegada dos portugueses e africanos. Para começar, utilize uma folha branca, que você pode desenhar com a folha em pé ou deitada, e um lápis grafite. E vamos começar desenhando a forma da cabeça vista de frente, para fazer um rosto mais arredondado, ou um rosto com a metade de baixo mais triangular, e a metade de cima em arco, ou até um rosto mais quadrado, com os cantinhos arredondados. E você também pode misturar estas formas, para criar outros formatos de rostos, como um rosto com a parte de cima quadrada, e a parte de baixo mais triangular, ou em arco. Agora, vamos criar o formato de rosto da nossa preferência. Eu vou criar aqui um formato mais arredondado, ao fazer primeiro as linhas de orientação, com uma cruz. Ao cruzar uma linha em pé, na vertical, com uma linha deitada na horizontal, desta forma. E depois, é só você criar um arco bem aberto, na parte de cima, e também na parte de baixo. Se você quiser fazer um rosto com a forma mais arredondada, na forma oval, ou na forma de círculo. E é só ligar os dois arcos, o de cima com o de baixo, com o arco na lateral. E depois de fazer a forma arredondada, você pode colocar os olhos, um de cada lado da linha em pé. E você pode criar o olho da sua preferência. Eu vou criar um arco para um lado, e um arco para o outro. Desta forma. E depois, eu vou fechar o arco na parte de baixo. Com uma linha mais reta, e depois, uma linha inclinada no final. E vou criar dentro do olho, dois arcos. Um para o brilho do olho, e o outro eu vou pintar. E agora, eu vou criar a sobrancelha, com dois arcos, acima dos olhos. E depois, o nariz, com uma forma em L, com uma linha em pé e uma linha deitada. E também vou subir aqui um pouquinho, como se fosse um retângulo aberto, com uma linha pequena em pé. E vou criar a boca, com uma linha deitada, e outra linha em arco. E agora, vou criar as orelhas, com arcos, ao lado dos olhos e do nariz. Dentro da orelha, você pode criar linhas, com dois arcos. E agora, é só colocar o cabelo. Você pode fazer o cabelo, começando com uma linha de uma orelha até a outra. Com um arco subindo, uma franja, com uma linha deitada, uma forma triangular e outra linha deitada. E outra linha em arco, até chegar próximo da outra orelha. Fiz a linha de dentro do cabelo, do meu personagem indígena. Agora, eu vou fazer uma linha por fora, a partir de um ponto fora da cabeça. E na parte de cima dela. E vou criar um arco para um lado. Vou fazer uma pontinha aqui, triangular. Outra linha inclinada. E uma linha deitada aqui na horizontal. Você pode criar o cabelo liso da sua preferência. Os índios têm um cabelo bem liso. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E depois, é só apagar a linha da cabeça. E você pode continuar essa linha reta um pouquinho mais próxima do final do cabelo. E depois que você fez o cabelo do seu personagem, você pode criar linhas desenhadas no rosto do personagem, que lembram as linhas encontradas na natureza. Como as linhas das nadadeiras do peixe. Olha só. Eu desenhei este peixe. Eu desenhei também este jabuti, para que vocês percebam as texturas da natureza. As texturas da nadadeira têm linhas repetidas, em arcos ou mais retas. E também no corpo do peixe tem escamas, com linhas em arcos. E no casco do jabuti, você pode ver formas geométricas, com uma variação da forma quadrada. E você tem a repetição de uma forma dentro da outra. E aqui, a repetição das linhas, uma ao lado da outra. Você pode simplificar as linhas que você vê na natureza, criando linhas com estes formatos aqui. Então, na parte de trás da folha, você pode treinar algumas linhas repetidas que você viu no desenho que eu fiz anteriormente. E que eu vou ensinar aqui. Você pode seguir comigo, virando a sua folha. Para treinar estas linhas, você pode criar uma forma como esta, com uma nadadeira caudal de um peixe, também chamada de rabo de peixe, e criar uma ponta triangular para um lado e uma ponta triangular para o outro. E depois, você pode criar várias linhas repetidas dentro desta forma. E você também pode fazer nadadeiras com estes formatos, com linhas em arcos ou onduladas repetidas, para colocar no rosto do seu personagem. E olha só o casco do jabuti, que tem formas que são uma variação da forma quadrada. E você pode fazer a textura simplificada do casco do jabuti. Ao fazer uma forma quadrada ou retangular, aberta, sem fechar na parte de cima, e repetir esta forma várias vezes, uma dentro da outra. Você pode repetir mais ou menos. Agora, vamos desenhar várias linhas no rosto do nosso personagem. Você pode escolher o lugar que você vai desenhar estas linhas. Então, eu vou criar aqui, ó, ao lado do nariz e da boca, duas linhas deitadas na horizontal e deste lado também. Olha só. E agora, é só juntar as pontas destas linhas com um triângulo. Um triângulo deste lado e outro deste. E depois, é só repetir linhas dentro desta forma. Eu fiz aqui uma textura inspirada na nadadeira do peixe. Agora, eu vou fazer uma textura inspirada no casco do jabuti. Vou fazer uma forma aqui, retangular. E vou repetir esta forma, uma dentro da outra. O povo indígena costuma pintar o rosto com uma faixa vermelha ao redor dos olhos. Então, eu vou criar aqui uma linha próxima aqui do nariz e abaixo dos olhos. E também acima das sobrancelhas. Para que, numa próxima aula, eu pinte o rosto do meu personagem indígena. Com a cor vermelha nessa faixa dos olhos. A pintura que os índios fazem no corpo costumam ser na cor vermelha e preta. Então, as linhas eu vou poder deixar na cor preta. E na região dos olhos, eu vou pintar com a cor vermelha. Na boca, você pode colocar aqui um arco para a língua. Se quiser fazer uma linha para os dentes, você pode criar aqui uma segunda linha. Depois, é só pintar a região entre a língua e os dentes. Você pode engrossar a linha de cima dos olhos para representar os cílios. E para terminar o desenho, você pode espalhar formas geométricas pela folha com linhas em várias direções e repetidas. É só você. Com a ajuda de uma régua ou a mão livre, você pode posicionar a régua desta forma, segurar com quatro dedos e deslizar o lápis. Para fazer uma linha horizontal, você pode criar linhas inclinadas também. Você crie linhas espalhadas pela folha do seu jeito. Não precisa fazer igual as linhas do vídeo. E dentro destas formas, você pode preencher com linhas dentro delas. Não precisa preencher todos os espaços. Eu posso deixar um espaço preenchido, outro sem preencher e o outro preenchido. Desta forma. Você pode deixar assim, para a gente pintar este desenho na próxima aula. Ou você pode contornar todas ou apenas algumas linhas, com canetinha, ou lápis de cor, ou caneta esferográfica. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.